Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera saíram os jogos da PSN Plus de novembro de 2020, é, já foi revelado, foi revelado ontem, eu não tive tempo pra gravar, mas foi revelado ontem, e os jogos são o seguinte, olha só, hein, para PS4, agora temos que definir, tem PS4, PS5, para PS4, foi Middle Earth Shadow of War, é um jogo que se passa entre os eventos de O Hobbit e O Senhor dos Anéis, e nele você vai precisar forjar o seu exército para conquistar as fortalezas de Mordor por dentro, maneiro, interessante, nunca joguei, acho que eu vou jogar, vou baixar, bom, gratuito, vou pegar com certeza, vamos jogar, se você gosta desse tipo de jogo, vai estar disponível dia 3 de novembro. O segundo jogo para PS4 é Hollow Knight Void Earth Edition, você vai poder explorar um mundo subterrâneo de Hollow Nest, e batalhar contra inimigos e falar amizades com insetos, parece ser interessante, vai destravar novas amizades, e usá-las como char, é, do melhor jeito para poder explorar as áreas do jogo, interessante, achei maneiro também, vamos dar uma olhada nesse jogo, eu não conheço realmente, já vi algumas imagens, mas nunca joguei, vou baixar também para dar aquela jogada, e para PS5 temos o seguinte, olha, Bug Snacks, é um jogo em primeira pessoa, desenvolvido pela Young Horse, nele você assume o papel de um jornalista investigativo, e explorará Snackthus Island, onde vivem os Bug Knacks, é, é um bicho, é um jogo, você é um detetive, eu acho que você é um bicho, né, vou deixar rolando aqui na tela a gameplay dele aqui, o trailerzinho, né, se você achar interessante também, você comprou o PS5, já pode baixar também, porque o PS5 vai sair nesse mês de novembro agora, já vai estar disponível para a galera comprar aí, quem comprou vai receber, provavelmente dia 19 de novembro, já vai estar disponível, nos Estados Unidos dia 12 de novembro. E é isso galera, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreveu no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, nas redes sociais, tamo junto, valeu, um abraço, até o próximo vídeo, eu fui! E até o próximo vídeo, eu fui!